A bola já está em jogo. Eles recuperam a bola. Não pode ser, Fominho. O companheiro se deslocou para receber. Que chance! Cruza logo, meu filho. Cortou a defesa. Falta. Entrada muito dura. Na cara do juiz. Bola recuperada. Passe cortado pela defesa. A jogada era perigosa. Pode armar o contra-ataque. Bola recuperada. Que boa chegada da defesa. Deram o... Parou o jogo com falta. Bem marcada pelo árbitro. 14 minutos. O jogo é bom. Bom passe. Levantou a bola na área. Eles tocam a bola com muita paciência e são mortais na definição. A bola vai de pé em pé. Maravilha de jogada. Fernandes. Messi. A bola vai de pé em pé. Maravilha de jogada. Que boa bola. Bola. É escanteio. Tem que caprichar agora na cobrança. Boa cabeçada para tirar a bola dali. Bola recuperada. Entrada limpa para retomar a bola Cruza logo, meu filho A bola vai de pé em pé Maravilha de jogada E agora, ele vai conseguir cruzar Vai sair o gol E para fazer, para fazer Gol Bom passe Messi Bom passe Falta, entrada muito dura Na cara do juiz Fernandes Leva a bola para o ataque pela ponta Cruza logo, meu filho Chegou o zagueiro para tirar Cruza logo, meu filho A diferença ainda é de um gol E nós nos aproximamos do final A bola vai de pé em pé Maravilha de jogada Eles recuperam a bola Tocou bem por ali Não afinou e dividiu bem o zagueiro Firme o zagueiro para cortar a bola A jogada era perigosa Dominou o próximo A linha lateral Pode sair uma boa jogada Cabeçada para o gol Fim de papo Fim de papo na primeira etapa É hora de descansar Não jogou aquele futebol Aliás, só jogou um jogo Um lance Vou tentar variar para conseguir manter o placar 1 a 0 Hey, Mr. Pooley Won't you just see right through me On the dying days When I ask for forgiveness Oh, my soul One's a cup Two's a crack Three's a party Come on Move around First brush When the school is out When the booze is up When the sun is down Enjoy the ride That's what we lose in the Chevy Hey, hey Just like a dolly Loaded in heavy Hey, hey Take your time Let me know when you're ready Hey, hey Hey Couple months I've been messing with you Stay Hey, hey Hey, hey Open for plans tonight Lost in the afterglow Order your love for me It's calling me So I'm calling you I'm going to give me love to find you I long for your company Order your love for me It's calling me My biology Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah It won't be over to the fact that he's in the house